e como se vê lá vai uma uma moça uma mulher com um cão com cachorro já tá voltando eu quero mostrar aqui o banheiro sanitário wc de cachorro wc canino como se vê aqui nessa foto a estação as pessoas podem trazer que os seus cães como no caso dela para fazer as necessidades fisiológicas veja só o nível de organização dos portugueses com relação aos cães que são respeitados até até o wc que é o caso de banho do cão hoje no brasil nós temos muitas pessoas que não tem nem onde dormir muito menos onde fazer as necessidades fisiológicas as pessoas estão nas ruas dormindo o chão duro e aqui o cachorro tem até onde fazer o xixi zinho meu nome é teo lima do canal brazuca coroa da matricas penso que se inscreva no canal clique na sininho para receber as notificações de um like para ajudar o canal e aí